Se ela quer perigo, eu deixo ela testar minha fé Se tamo junto, esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher Aí mena, ó, eu chego assim nessa disciplina Hoje desisteca hoje e vai te amassar na rima Cê tá ligado mesmo que meu jefe é raiz Hoje eu vim de show e eu que matei o Chris Cê tá ligado mesmo que é no pique natural Fiz bem bater de frente, só que viu que era o rugal Então se liga meu mano, cê não tá pronto pro combate Meu rap igual sequência infinita, te amassa igual tem que não bate Eu faço essa batida e agora eu quero mais Meu rap é meio elevado e meus jefe são eficaz Cê tá ligado mesmo que são rap e é viagem Tá pique reinstate trocando com sabotagem Cê tá ligado mesmo, meu rap é feito agora Quando eu chego meu loguei, meu rap bate em cima e sempre aurora Cê veio aqui no jefe e saiu de vacilação Me estreca com um tapa agora, tu parou no chão Cê tá ligado mesmo que tu rima e não adianta Se pouco arrimar comigo antes joga toalha branca Cê tá ligado mesmo que seu rap não é amarela Cê fica antissusiva, foi me chutar na riva e quebrou a canela Cê tá ligado mesmo que seu rap não é amarela O que que é isso, mano? Boa-tinta é a resposta Você não tá no filme, mas você parece que o Reixade, você tá mal pra não dar cine Você parece até com um filme, na moral, vai vendo como eu vou fazendo clique Eu sou real, até negativa, negativa, essa rima Mas na moral, meu mano, você não faz um problema Na disciplina, você vai vendo, eu vou desenvolvendo Carre, moleque, você vai vendo, porque eu sou a Serena E na moral, eu não me mundo, agora eu vou te gastar Porque você tá igual um dois de chifrudo Faz quarentezinho, você vai vendo esse crime Quem é que você chega? Mas também vai te gastar, porque você é vacilão Quando você nasce em médico, olhou e te tacou no chão Porque essa cara é feia, na moral Aí você é meio feio, na moral, você é que é escroto Não, na moral, você é papo torto, olha pra mim, não tô à toa Tá bom, já vi que você é feio, agora vai assistir a outra pessoa Aí na moral, a pele é ótimo Mas na moral, não manda você só Manda carro, corre aqui, é Você é 11, é mané Aí, na moral, é melhor se botar pra anteceder Direto de resposta do meu rolê nesse mistério Você tá ligado, bagulho ficou louco Esse índio eu conheço, é o tal do caboclo do baba-ovo Você tá ligado mesmo, me dá pique em Orochi Então aproveita a rima aí, senta no poste Você tá ligado mesmo, que me diga de que sou Minha veste é minha pesada e o moito de coração Moleque tá ligado, que agora eu vou que vou Eu nem te ganho na rima, você auto se matou Você tá ligado mesmo, que aqui nem brincadeira Autodestruição me dá batalha de bandeja Você tá ligado mesmo, que o rap é compromisso E ainda te garanto que eu vou e é mimediço Você tá ligado mesmo, meu rap não perde a linha Eu passo por raiz e seu jequinha fofoquinha Tá ligado mesmo, nem te chamo de modinha É só olhar pra tua cara, parece que essa calcinha Então se liga, eu chego na disposição Moleque na tua cara, meu bem que bebou o tapão Você tá ligado mesmo, que o seu tempo chegou no auge Acabou o kit misteca, te levou em local Tem, 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 tem MC Misteca, MC Cris Barulho, ninguém gostou da rima do pistário MC Misteca Barulho, MC Cris MC Cris MC Misteca Classificado pra próxima página